Olá pessoal, acaba de chegar uma notícia urgente, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos em nosso canal, se inscrevam, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. Um dos queridos apresentadores do jornal, Jornal da Globo, pessoal, César Trale. Uma notícia, pessoal, que acaba de chegar logo após, pessoal, sua filhinha. Pois bem, gente, para quem não sabe, César Trale contou aí, gente, em entrevista, ouvindo a sua pequena filha de 3 anos, Manuela Pinheiro Trale. Pois bem, gente, com a correria aí, pessoal, do seu trabalho na televisão, ele disse que não está nem conseguindo ver a própria filha. Como assim? Pois bem, gente, ele disse assim, o jornalista disse que mal está conseguindo ver a filha que está com 10 meses, às vezes eu saio de casa de manhãzinha, ela está acordando, eu dou um beijo nela e já me peguei entrando no elevador chorando de saudade. Revelou aí, gente, o pai da pequena Manuela na época, enquanto a criança era ainda bebê. E outra notícia também, gente, acaba de chegar, é do envolvendo também a sua filhinha, pessoal, isto mesmo, gente. Para quem não sabe, César Trale deixou aí o JH, o jornal Hoje, às pressas e vai ao encontro da filha na escola. Corria até a sala de aula da Manu, disse ele. Uma correria, né, gente, aí do seu trabalho. César Trale apresenta, para quem não sabe, o jornal Hoje, da Globo, de segunda a sexta. O telejornal vai ao ar por volta das 13h25 e termina às 14h40. O apresentador chega bem cedo, a Globo já entrou no ar por volta das 9h30 para dar notícias importantes dentro do programa do Encontro e mais você também. E depois também do jornal Hoje, César Trale costuma almoçar a marmita que leva de casa. Há dias desses, ele postou o prato repleto de saladas e chamou aí a atenção dos seus seguidores. Às 6h, Trale comanda o jornalístico, né, gente, Globo News também. Portanto, a rotina começa cedo e termina por volta das 20h. Nesta última quinta-feira, César Trale apresentou o jornal Hoje, se alimentou com apenas uma barra de cereal e foi correndo para a escola da filha Manuela, fruto do seu relacionamento com a apresentadora Tiziane Pinheiro. César Trale postou a foto em que aparece contando histórias para as crianças. Manu está ao seu lado, dando risadas na postagem. Hoje foi aquele dia todo especial em que troquei a consagrada marmita por uma barra de cereal e corria até a sala de aula da Manu, disse o jornalista. Manuela tem 3 anos e o pai Coruja foi acompanhar a atividade da menina na escola, pessoal. Isto mesmo. Esses raros momentos, né, gente, são importantes aí, né, gente, para a vida. Aí, Coruja é pai, né, pessoal, é importante estar próximo dos filhos, mesmo como ele mesmo disse, né, gente, com a correria do seu trabalho na televisão, às vezes não é possível. Mas é isso aí, gente, quero saber a opinião de vocês. Se já passaram por algo parecido assim, deixa aqui nos comentários. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.